Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, 385 milhões de crianças vivem em pobreza extrema. O estudo foi divulgado hoje. A maior parte das crianças vive no continente africano. Elas sofrem com falta de atendimento médico, saneamento, água potável e comida. A situação é mais crítica em crianças de até 4 anos.